Fala, galera! Eu sou Pedro Rodrigues. Sejam bem-vindos a mais um Papo Reto. O problema fiscal brasileiro é conhecido por todos nós. Passa ano, entra ano, entra e sai governo, e a afirmação continua sempre a mesma. Nós estamos numa crise fiscal. Mas será que você conhece realmente o que é o nosso problema fiscal? Como a gente pode enfrentar e resolver esse fantasma que nos assombra? Para explicar esse assunto espinhoso, a gente convidou para esse Papo Reto o economista Felipe Salto. Felipe é diretor-presidente da Instituição Fiscal Independente, o IFI, um órgão ligado ao Senado Federal para analisar as nossas contas públicas e uma das maiores autoridades desse assunto aqui no Brasil. Eu espero que vocês gostem desse papo e vocês não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e deixar aqui nos comentários a sua opinião. Então, valeu e até o nosso próximo Papo Reto. Bom, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora de quem está assistindo o vídeo. Sejam bem-vindos aqui ao Manual do Brasil, a mais um Papo Reto. Hoje com o economista Felipe Salto, que é presidente do Instituto Fiscal Independente e, para mim, um dos economistas no Brasil que mais entende de contas públicas. Eu acho que é um assunto tão importante que a gente vive preocupado e a gente sem entender. Então, Felipe, é um prazer ter você aqui no Manual do Brasil, batendo esse papo com a gente. Eu já começo a primeira pergunta para você se apresentar. Quem é o Felipe Salto? E o que é o Instituto Fiscal Independente? Qual o seu trabalho lá? Pedro, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pelas palavras iniciais. É um prazer estar aqui com você e também com os ouvintes aí do canal. Acho que contas públicas é sempre um tema muito complexo, mas, no fundo, nós estamos tratando do dinheiro público, de como ele é aplicado, de como os tributos, os impostos, as contribuições, multas e taxas são aplicados, se essas aplicações, essas despesas em saúde, educação, segurança, em todas as políticas públicas estão sendo bem feitas ou não, se podem melhorar, se podem ser mais bem avaliados. Então, respondendo a sua pergunta, minha trajetória como economista em consultoria, trabalhei na tendência de consultoria durante sete anos, sempre na área de macroeconomia e contas públicas, também dei aula na FGV São Paulo e, atualmente, sou professor do IDP aqui em Brasília, também na área de contas públicas. A Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado Federal, é uma nova, recente, que foi iniciada, que foi instalada em novembro de 2016 e eu fui indicado para ser o primeiro diretor executivo, ao lado de outros dois diretores que compõem o Conselho Diretor da IFE. A ideia da instituição é justamente prover maior transparência para o orçamento e para as contas públicas e colaborar para aquilo que a gente chama de disciplina fiscal, quer dizer, ter um governo ou governos ao longo do tempo que atentem para a importância de ter um orçamento equilibrado, a boa aplicação dos recursos públicos. Não é uma jabuticaba brasileira, como muitos podem pensar, porque a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, desde os anos 70, o Congressional Budget Office, escritório de orçamento parlamentar, numa tradução livre, que é o CBO, na sigla em inglês, e que, portanto, há muito tempo já faz um trabalho similar a esse que a IFE surgiu para cumprir aqui no Brasil. E existe uma lei, a Resolução 42 do Senado, de 2016, foi uma iniciativa do senador José Serra, a ideia surgiu com especialistas do Senado e assessores dele que tiveram a ideia de criar essa instituição no Brasil. E eu acho que, nesses quase cinco anos de existência, nós vamos completar cinco anos em novembro de 2021, a gente já tem aí alguns resultados interessantes colhidos. Primeiro, o reconhecimento da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A IFE brasileira passou a fazer parte da rede dessas instituições. Hoje você tem dezenas de países que têm instituições similares. A imprensa vem utilizando muito os nossos dados. E a gente sabe que o Poder Executivo e mesmo o Legislativo reagem muito àquilo que sai na imprensa. É diferente você publicar um relatório que tem 40, 50 páginas, muitas vezes é árido e técnico, e você ter uma matéria na capa do Estado de São Paulo, ou da Folha de São Paulo, ou do Globo, que chame a atenção para aquele estudo. A reação dos políticos àquilo que sai nos jornais é bastante simbólica, bastante significativa e importante. Tanto que a OCDE utiliza esse critério de inserção das IFEs na imprensa para avaliar sua efetividade. E a gente desenvolveu uma série de modelos, de métodos de projeção, que muito do nosso trabalho é dizer o que vai acontecer com a dívida pública, para onde vai o PIB, traçar cenários, calcular o efeito de medidas que vão sendo tomadas, principalmente pelo Executivo e pelo Legislativo, mas também decisões do Supremo Tribunal Federal, do STF e do Judiciário em geral, que tenham efeitos fiscais relevantes. Então, esse é um pouco do nosso trabalho na instituição. Como economista, para mim, é um orgulho poder ser o primeiro diretor executivo e acho que nós estamos conseguindo colocar a instituição de pé. Claro que no início houve bastante resistência, porque imagina, você tem um órgão dentro do Senado, só que tem independência. Então, o diretor executivo, que é o meu caso, e os outros diretores, não podem ser retirados quando alguma informação que a gente produz desagrada a área política. Isso é uma coisa muito nova, é uma inovação muito importante que veio junto com o teto de gastos em 2016 e, de certa forma, foi uma resposta do Congresso, uma resposta institucional, àquele período conhecido como contabilidade criativa de 2008 a 2014, em que as regras fiscais, as regras de comportamento das contas públicas foram bastante dilapidadas. Então, esse é um pouco o contexto do nosso trabalho, o que a gente faz lá na instituição. O nosso trabalho é prover informações. Nós não temos poder judicante, como o Tribunal de Contas da União tem, por exemplo. A IFE é mais um watchdog, um cão de guarda, que tem que latir bastante alto, mas não tem poder judicante. E a vantagem é que a gente pode agir rapidamente. Então, se algo está acontecendo hoje, a IFE pode publicar uma nota técnica amanhã para reagir a esse evento da conjuntura. Claro que os trabalhos estão sujeitos a críticas, e isso é muito importante, críticas técnicas, mas essa atuação da IFE, inclusive, vem sendo reconhecida pelo próprio Tribunal de Contas da União. Nós estamos agora para iniciar uma parceria, um convênio com o TCU, e é muito interessante, porque o trabalho é complementar. O TCU se movimenta, ele atua por meio de acórdãos, como são chamados. Então, você tem que ter a aprovação dos ministros para que o TCU possa se pronunciar. É mais lento, é assim que funciona. A IFE é mais ágil, mas, por outro lado, ela não tem poder judicante. Então, são atuações complementares. Além dessas instituições, a gente tem outras que trabalham também com contas públicas. É importante para quem está ouvindo o canal e não é da área, por exemplo, as consultorias do Senado e da Câmara. Tem gente muito qualificada. que ajuda a elaborar projetos de lei, ajuda a estudar os temas orçamentários e ajuda, no caso da consultoria de orçamento, a elaborar a própria peça orçamentária, no âmbito daquilo que a gente chama de comissão mista de orçamento. É, Felipe, acho que esse ponto, eu até queria, desculpa te interromper, mas acho que é importante a gente falar, é que o orçamento é o maior, talvez o maior desafio de qualquer governo, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem gastos absurdos. e como é que, explica um pouquinho aqui para o nosso público, como é que se elabora esse orçamento, qual é o grau de dificuldade que tem, e por que a gente sempre acha que o Estado está gastando demais, e quais são os gargalos que o governo tem que conviver dentro desse orçamento para poder acomodar todo mundo, todos os interesses que existem são legítimos, principalmente depois do teto de gastos que limitou. como é que você vê isso e explica para as pessoas como é que funciona esse mecanismo do orçamento? É uma excelente pergunta, porque, olha, eu acho que nós temos que partir da definição de Estado, que é uma definição que eu aprendi num curso do meu mestrado, dado de teoria do Estado, pelo ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Tem um livro dele interessante que chama-se Construindo o Estado Republicano. O que é o Estado? Que é uma coisa abstrata, né? É a combinação da lei, da Constituição, da ordem jurídica, que, no fundo, manifesta os anseios da sociedade, por exemplo, um sistema único de saúde integral e universal. Isso está escrito na Constituição, está escrito nas leis. Agora, para isso virar realidade, a outra parte do Estado é composta pela burocracia não eleita e eleita, os políticos. Então, a combinação da lei e das pessoas, dos políticos e da burocracia, compõe aquilo que a gente chama de Estado, que pode ser permanentemente modificado. Agora, ele também tem que ser permanentemente financiado. Como é que você tira um sistema único de saúde integral e universal? Isso tem um custo? Como é que você tira do papel? Então, você precisa arrecadar impostos, precisa arrecadar contribuições, precisa fazer dívida pública, tomar emprestado do mercado, de quem tem poupança, para poder financiar essas despesas todas desejadas pela sociedade. E, quando eu digo desejadas pela sociedade, alguém pode pensar, mas tem muita despesa ali que a sociedade não foi consultada. Mas é assim que funciona numa democracia representativa. E daí a importância do sistema partidário, de eleger bons representantes, de cobrar esses representantes, para que aquilo que está errado, que não está de acordo com o que você quer, possa ser modificado. Então, quando a gente olha hoje o orçamento público, ele é composto de uma série de caixinhas e essas caixinhas têm muita rigidez. Por exemplo, a gente gasta 93% do orçamento de cada R$100, R$93, com as chamadas despesas obrigatórias. Você não pode mexer. Tem que emitir contra-cheque para pagar servidor, tem que emitir dinheiro para pagar aposentados e pensionistas, benefícios sociais. Quando você soma tudo isso, sobram R$7 de cada R$100 para investimento, para gastos discricionários, como a gente chama em saúde e educação, para custear toda a máquina pública, pagar a conta de luz dos ministérios, a conta de água, serviço de segurança, de limpeza. Então, até ainda ontem, eu assisti a uma palestra aqui no YouTube também do professor Alan Schick, que é o maior especialista de orçamento, talvez, do mundo. Ele é muito destacado na análise do orçamento dos Estados Unidos, mas ele, inclusive, já deu consultoria para governos brasileiros, já esteve aqui no Brasil dando palestra. E uma coisa que ele falou me chamou muito a atenção. A gente tem muita regra, muita legislação, muita norma, e o que acaba acontecendo? Os gestores do orçamento, da política fiscal, o dia a dia desses gestores vai ficar no compliance. Tem que cumprir essa regra, tem que cumprir esse protocolo, tem que dar conta dessa burocracia. E o planejamento orçamentário, quer dizer, aquilo que o país quer ser, onde ele quer gastar, se vai ser infraestrutura, se vai ser energia, se vai ser construir rodovias, ou se vai ser aumentar o gasto em educação, fica em segundo plano. Então, o processo orçamentário, ele é um tanto inercial em países como o nosso, com essa rigidez enorme. Ou seja, o que você vai me falando é o seguinte, só para a gente, dos R$100, quer dizer, do total de tributos, impostos, taxas, que as pessoas pagam, 93% desses tributos, o governo não pode mexer. Ele já está destinado a ser gasto, de alguma forma, naquele lugar. Então, X% de saúde, tantos por cento de educação, isso está na nossa Constituição, perfeito? E esses sete, qualquer governo só tem 7%, 7 dos R$100, de todo o dinheiro arrecadado para fazer o que as pessoas querem, ou seja, o que a nossa sociedade quer e o que os políticos vão escolher. E realmente fica muito difícil, não é, Felipe? Sete, a gente pode achar que é muito, mas é uma coisa apertada do ponto de vista do gestor, não é? Exatamente, porque você resumiu bem, na verdade, não é só dos impostos, é também da dívida, porque você tem três formas de financiar esse Estado que a gente definiu. Como é que você financia? Ou você arrecada tributos, é uma receita que você tira daquilo que é produzido, daquilo que é consumido, daquilo que as pessoas geram de renda. Por isso que a arrecadação está muito correlacionada, ela caminha junto com o produto interno bruto, com o PIB. Agora, a outra forma de financiar é a emissão de moeda, só que a emissão de moeda causa inflação, nós já vivemos esse filme no passado e neste ano nós estamos vendo como a inflação ajuda a aumentar a arrecadação, porque a inflação alta ela aumenta os preços de tudo que você consome, às vezes aumenta mais o de alguns produtos e serviços do que de outros, nesse caso agora, de 2021, está havendo um efeito muito grande na área das commodities por conta dos preços internacionais e também nos produtos que a gente chama de comercializáveis, por conta da taxa de câmbio, o dólar está muito caro, então tudo aquilo que o Brasil importa é afetado por esse dólar muito caro. No curtíssimo prazo a gente está vendo uma tendência de apreciação do real, essa taxa de câmbio diminuiu um pouco, mas muito instável. E a terceira forma de financiar é a dívida pública, então ou você faz um imposto, ou você emite moeda, ou você faz dívida. as três formas têm custo e não existe almoço grátis em economia. Tributar gera peso morto. O que é peso morto? Em economia isso quer dizer o efeito negativo que você produz na atividade empresarial, na atividade produtiva. As pessoas produzem menos na presença de mais imposto. Isso é um peso morto, é algo que se perde para ganhar uma arrecadação que vai ser utilizada em despesas e retorna para a sociedade. a ideia é que esse retorno compense esse peso morto. A segunda que é a emissão de moeda, ela na verdade é uma não opção, porque se você adota uma política de emissão de moeda sistematicamente para financiar gastos públicos, isso faz com que o nível de preços da economia suba permanentemente e você tenha uma inflação generalizada que não é desejada por ninguém. Desde 1994 com o plano real, a sociedade disse claramente por meio das urnas que não gosta de propostas que flertem com a volta da inflação. Então, essa é uma não opção. Agora, ela ajuda de vez em quando. Quando vem uma surpresa inflacionária, como nesse ano, ela ajuda a arrecadação e o governo pode aproveitar esse fôlego para se urbanizar, para acelerar reformas, para fazer mudanças estruturais. E a terceira é a dívida. A dívida também tem custo. Qual é o custo da emissão de dívida? A dívida é uma coisa simples. Quando você tem uma renda menor do que a sua despesa, você pede emprestado no banco ou pega emprestado de amigos, etc. Quando o governo tem uma receita menor do que a despesa, então ele arrecada já 32% do PIB de carga tributária, aí ele gasta e ainda falta um montante ali que ele precisa cobrir. Falta dinheiro. E aí, como é que ele faz? Ele emite o que a gente chama de título público. Então, ele promete para o mercado, para uma pessoa física ou para uma instituição financeira ou para um banco ou para um estrangeiro ou para um fundo de investimento, que num determinado prazo, ele vai pagar em cima daquele título que foi emitido, o valor que o mercado emprestou para ele, mais uma taxa de juros. Isso é dívida pública, é emprestar dinheiro do mercado prometendo pagar juros. E por que as pessoas emprestam? Porque elas acreditam que o governo não vai ser capaz de pagar. Agora, elas podem acreditar mais ou menos. Quando elas acreditam muito no governo, elas exigem um juro baixinho, como é o caso dos Estados Unidos e dos países desenvolvidos que têm um juro muito baixo. Quando elas não acreditam tanto, quando elas desconfiam, mas elas veem a oportunidade de ganhar essa taxa de juros prometida, elas falam para o governo, olha, eu não quero 2%, não, eu quero 5%, eu quero 6% ou 7%. E aí que aparece, então, a dívida e o gasto com juros. Essa é uma forma muito importante de financiar. Eu costumo dizer que dívida pública é uma coisa boa, desde que você seja um bom pagador. Se você ficar fazendo dívida atrás de dívida e não tomar medidas para melhorar sua arrecadação, para cortar seus gastos, uma hora o mercado põe o governo na parede e muitas vezes a taxa de juros precisa subir muito para sustentar essa demanda do mercado por uma remuneração mais alta para compensar esse risco percebido pelo mercado. Perfeito. E aí, o que você está falando? quer dizer, por isso que esse risco também do governo ser mal pagador, e aí acho que a gente pode comentar um pouquinho, da importância de reformas, por exemplo, que controlem os gastos. Porque isso é um indicativo de que o governo está gastando mal o dinheiro, logo ele pode ser um mal pagador no futuro. Então, qual é a importância que a gente tem do teto de gastos, que foi importantíssimo, limitou o governo de gastar mais do que a arrecada? igual na casa da gente, se o cara ganha 10, não pode gastar 20. O governo fazia isso, o teto de gastos limitou. E agora, o que você acha que a gente pode fazer e pressionar os nossos políticos? O que o Congresso pode fazer para ir mais além? Controlar, que eu acho que na minha visão que deveria ser feita agora, é uma medida que controla os gastos. A gente sabe que o Brasil gasta demais e algumas vezes gasta muito mal. O que você acha do ponto de vista legislativo pode ser feito e até não não legislativo para se controlar mais ainda esse gasto? Olha, o teto de gastos foi uma reforma importante, foi uma medida que foi uma espécie de tapa na mesa que disse o seguinte, olha, nós precisamos conter esse crescimento da despesa. Eu vou dar um número aqui para as pessoas entenderem. De 2004 a 2011, a receita do governo, do governo federal, cresceu 8% todo ano acima da inflação. imagina você tendo uma renda crescendo 8% acima da inflação todo ano. O governo teve isso de 2004 a 2011. Teve um ciclo de commodities que ajudou muito, teve uma questão do mercado financeiro fazendo IPOs, aberturas de capital, também ajudou na arrecadação e teve a formalização no mercado de trabalho que foi muito grande naquele período. Só que isso passou e naquele período lembra um pouco aquela fábula da cigarra e da formiga. porque no período de vacas gordas nós ficamos gastando. A despesa cresceu de 2004 a 2011 a mesma coisa que a receita, 8% ao ano acima da inflação, de 2004 a 2011. Aí o que acontece? Quando chega o período de vacas magras, a receita despenca e as despesas que eu contraí, aumento de salários, aumento de benefícios sociais, aumento da previdência, aumento de gastos correntes em geral, eles são quase que incomprimíveis. Uma parte pequena disso dá para você comprimir da noite para o dia, porque você não pode reduzir salários no serviço público. Na iniciativa privada você demite a pessoa quando está em crise, você reduz o salário ou faz algum tipo de acordo, etc. No governo é muito mais difícil, é muito mais rígido. Então, de 2012 a 2015, no período subsequente, o que aconteceu? A receita passou a crescer zero por ano, até uma pequena queda real ano a ano nesse período aí, de 2012 a 2015, e a despesa desacelerou mas de 8 para 5. Então, imagina, você com a receita estagnada e a despesa crescendo 5% ao ano acima da inflação. É óbvio que isso gerou um descasamento que a gente chama de déficit público e esse déficit público persiste até hoje. Nós estamos com déficits recorrentes desde 2013, 2014 e a dívida pública vem subindo, porque quando você tem déficit você precisa financiar naquela hora que a gente estava discutindo. Exato. Agora, o teto de gastos veio em 2016 como uma resposta a isso. Então, olha, vamos explicitar para a sociedade aquilo que os economistas chamam de trade-offs. Então, você escolher gastar mais com saúde, como você tem uma restrição orçamentária, significa gastar menos com outra coisa. Se você quer gastar mais com salários, é legítimo, o governo é eleito democraticamente e faz o que ele bem entender. Só que tem consequências, vai sobrar menos para investimento. Essa, a meu ver, é a grande vantagem do teto. Ele explicita a restrição orçamentária. Ele mostra para a sociedade, como se fosse uma vitrine, quais são as escolhas alocativas que o governo está fazendo, onde ele está botando o seu dinheiro. Qual é o problema do teto? É que a regra é excessivamente rígida. Ela é baseada na inflação passada. Tanto é assim que o mesmo governo atual vem fazendo medidas para contornar o teto. Claro que a crise da Covid-19 exigiu uma montanha de gastos. O ano passado foram 520,9 bilhões de reais. Estou falando de meio trilhão de reais para enfrentar a Covid. Não tinha como ser diferente. O mundo inteiro fez isso. Esse ano, pelas nossas contas na IFE, na Instituição Escolha Independente, vão ser 114,8 bilhões. Bem menos do que no ano passado, mas uma nova tranche de recursos significativa. Inclui nessa conta, está incluído nessa conta o auxílio emergencial, tanto no ano passado como neste ano. Ajuda para as empresas, etc, etc, etc. Agora, se a gente tira esses gastos extras que foram feitos por fora do teto, porque a própria regra do teto previa isso. Nesse aspecto, a regra foi bastante inteligente, porque você tinha essa válvula de escape desde a origem, lá em 2016, e ela foi utilizada. Agora, para além disso, está havendo certas mudanças contábeis para poder realizar despesas e não aparecer no teto de gastos. Isso é preocupante. E esse quadro de inflação ajudando nas receitas, ajudando na dívida, que o PIB fica mais alto e a dívida PIB, como é uma razão, uma coisa dividida pela outra, ela diminui em relação ao ano anterior, mas essa folga aparente, essa ilusão que está se criando, precisa ter muito cuidado com ela, porque ano que vem é ano eleitoral e a sanha por gastos públicos já está presente. Então, nesse sentido, o que você falou é muito importante, porque o que o legislativo pode fazer para conter isso? Na verdade, é muito difícil, nesse momento, quando a gente já está às vésperas da eleição, praticamente, você imaginar que o Congresso vai aprovar mais restrições. Na verdade, o Congresso quer mais gastos. A expectativa é que o Executivo contenha isso, mas o que a gente tem visto aí de declarações recentes do próprio Executivo é que há uma intenção de dar reajuste salarial, por exemplo, no ano que vem. isso é péssimo, porque você contrata uma despesa que é para sempre em cima de um espaço fiscal que é temporário. Aí, o que vai acontecer? Economia é um sistema de vasos comunicantes. A gente lembra das aulas de física. Você põe água num vaso, todos os outros são afetados. E aí, o que acontece? Se o governo começa a sinalizar que vai gastar mais, a inflação fica mais pressionada. O Banco Central, que já está aumentando juros, vai aumentar ainda mais a taxa de juros. E o que acontece com a dívida? Se o juro fica mais alto, a dívida fica mais cara. E a gente manda pelo ralo toda essa oportunidade gerada por essa folga temporária, por esse aumento dos preços de commodities, por esse aumento temporário do PIB mais expressivo que nós estamos tendo nesse ano. Legal. Felipe, uma outra dúvida que as pessoas, que eu acho que as pessoas têm e eu tenho também, e a gente viu muito nas eleições, e a gente vai ver provavelmente nessas próximas, aquela que todo mundo falando vai controlar o gasto, vai gastar menos. Acho que a população gosta de ouvir isso. E a gente teve até aqueles políticos que, na minha opinião, foram até mais populistas. Vamos vender o Palácio, vamos vender os carros, vamos todo mundo... Quer dizer, cortar qualquer tipo de despesa. Eu me lembro que o presidente Macri, quando foi eleito na Argentina, os argentinos também tinham esse problema, bateram palma que ele foi viajar fora do avião presidencial, que foi no avião normal. E aí a gente fica, às vezes, quando você olha o tamanho da arrecadação e o tamanho desse gasto, você vê que é muito pequeno. São, sei lá, o carro do presidente ou a lata de leite condensado que o Bolsonaro está lá no porão é muito pequena em relação ao tamanho do gasto. Quem que é o vilão do gasto no nosso orçamento? Quem que é o maior problema que a gente tem lá? Quer dizer, é o salário ou é a soma desses pequenos gastinhos? Pois é, o principal problema, a meu ver, é o tamanho da despesa que a gente contraiu para pagar pessoas, seja aposentadoria, pensão, salários, benefícios sociais. Então, na verdade, tem um economista importante, que é o Raul Veloso, nessa área de contas públicas, que dizia o seguinte, olha, o orçamento virou uma coisa tão surreal que a gente pode tirar todo mundo de Brasília e colocar dois computadores, um emitindo contra-cheque para pagar servidor e o outro para pagar aposentado. Está resolvido o orçamento. O tamanho é a redução do grau de ingerência que se acabou conquistando, contraindo ou redundando com essas medidas seguidas de aumentos salariais por muito tempo, etc. Uma coisa que a gente precisa ter claro é que a quantidade de servidores não é muito maior do que se observa no resto do mundo. É até menor em alguns casos. mas o valor médio do salário que se paga, quando a gente inclui as gratificações, as vantagens, indenizações, esse sim é bem mais alto. E é mais alto, inclusive, do que na média do setor privado. Se você pegar um profissional do setor privado que faz as mesmas coisas, com a mesma qualificação, supostamente com a mesma produtividade, o salário da pessoa que está no serviço público é maior do que a que está no privado. E a que está no serviço público tem algumas vantagens, quer dizer, ela tem a renda garantida para o resto da vida por conta da estabilidade e, além disso, tem o salário mais alto no curto prazo. Então, essas questões poderiam ser discutidas no âmbito de uma reforma do Estado. Não essa que está aí, porque é muito mal feita, mas você poderia utilizar essa proposta inicial para pensar, para dialogar, para colocar coisas que ajudassem a fazer basicamente duas mudanças. a primeira é reduzir os salários iniciais, os salários de entrada. Por quê? Porque reduzindo os salários de entrada, quando você vai trabalhar, por exemplo, o caso de economista, vai trabalhar como analista júnior, como trainee num banco, você vai ganhar um salário baixo, ainda que seja uma instituição renomada, ainda que tenha sido difícil de entrar, etc. E, dependendo do seu desempenho, você vai evoluir na carreira, dentro daquela instituição ou no mercado em outras instituições. No setor público, em média, você entra com um salário já mais alto e aí a sua transição ao longo da carreira, a sua progressão, ela vai se dando pelo tempo de serviço e não pelo resultado que você produziu prático. Então, a gestão por resultado, que era um ponto importante da reforma do aparelho do Estado nos anos 90, no governo Fernando Henrique, ela ainda não foi completada. Esse é o desafio maior, a meu ver, é reduzir salários iniciais e alongar as carreiras. Esse alongamento das carreiras tem que se dar por meio da adoção de práticas de gestão por resultado. Nós temos que trazer isso para o serviço público. E o orçamento precisa ter uma pequena revolução, porque não dá mais para a gente continuar nesse piloto automático de discutir o orçamento de maneira incremental. Quer dizer, o orçamento do ano que vem é o orçamento do ano passado mais a inflação. Não dá. Quer dizer, nós temos que discutir a sério. cada uma das caixinhas dentro do orçamento e se elas estão gerando resultado ou não. Por exemplo, você tem um programa que se chama Bônus Salarial, que é um benefício social para quem ganha até dois salários mínimos. Agora, você tem também o Bolsa Família, que é para os muito pobres. E tem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Então, você tem uma multiplicidade de benefícios e não há avaliação para saber quais deles estão sendo melhores, quais poderiam ser aprimorados, se seria eventualmente possível fazer uma junção disso até em benefício da redução da desigualdade. Então, nós temos que discutir com o farol alto. Nós estamos discutindo baseado numa certa miopia em que a gente vai discutindo o orçamento de maneira incremental e o país não avança. O orçamento é uma coisa fundamental. Não pode ficar restrito aos especialistas, aos macacos velhos de Brasília que entendem do riscado e ajudam a fazer o orçamento. Tem que ser uma coisa espalhada na sociedade. até para que haja cobrança. Então, nós temos que começar a olhar para a literatura de orçamento, adotar práticas de revisão periódica das despesas, as chamadas spending reviews e ter um plano fiscal de médio prazo. Porque, para quem não sabe onde quer chegar, todos os ventos acabam sendo desfavoráveis. É, eu acho que, e o que você falou, como a gente não tem muita noção do que é o orçamento, na verdade, você não tem nem como cobrar, às vezes, do seu político eleito, o que você quer ou o que aquela parcela da sociedade quer, porque você não sabe nem o que está ali, nem como aquilo é discutido. Realmente, a gente fica num navio à deriva, perdendo o caminho. Agora, você acha que essas reformas que você está colocando, na verdade, elas não são nenhuma reforma só, são um conjunto de reformas que precisam acontecer. Você acha que a gente está caminhando e amadurecendo para essas reformas? Você vê essas discussões aumentando? Quer dizer, isso aqui que a gente está fazendo hoje? Por exemplo, com certeza, pessoas que não sabiam tanto de orçamento vão saber mais e por aí vai. Você acha que o brasileiro, e isso vai refletir no deputado, vai refletir no senador, ele está mais interessado nisso? Esse assunto está amadurecendo para ter efetivamente essa reforma? Porque a gente viu que o governo Bolsonaro foi eleito com um pouco dessa bandeira, mas conseguiu fazer muito pouco. Eu não acho que é nem culpa dele, culpa de um ministro específico. Mas você acha que a gente está avançando enquanto sociedade nessa discussão? Eu acho que é culpa desse governo, sim, que é um péssimo governo. Acho que nós estamos mal em todas as áreas desse governo e vai ser muito difícil nós sairmos desse buraco, porque você, para construir instituições, regras do jogo, você faz isso a duras penas. Para demolir, é rápido. Então, é claro que o ministro Paulo Guedes tem os seus méritos, tinha os seus planos, mas ele não operou bem esses planos, não conseguiu executar, tinha algumas visões equivocadas, por exemplo, reduzir o déficit público em um ano. Qualquer especialista em contas públicas sabia que isso não ia acontecer, porque 93% da despesa é rígida, porque a arrecadação não sobe da noite para o dia, etc. Agora, política é isso, quer dizer, democracia nós temos que conviver com o contraditório e, do ponto de vista técnico, tentar colaborar com as discussões. Acho que tem muita coisa para ser feita. As reformas, a gente tem que qualificar, porque o diabo mora nos detalhes. as reformas, do ponto de vista genérico, como o mercado costuma falar, não querem dizer absolutamente nada. Qual a reforma que nós estamos discutindo? Então, nós vamos fazer uma reforma administrativa. Quais são os pontos de atenção? Quais são os players relevantes? Tem que chamar todo mundo na mesa, tem que ouvir o sindicato, tem que ouvir os técnicos, tem que ouvir o setor privado, o setor público. Então, é uma coisa muito complicada, não dá para querer inventar a roda. a gente tem que ter claro que sempre que houve alguma mudança relevante nessa área econômica e fiscal, veja o caso da reforma da Previdência em 2019, aprovada nesse governo, ela derivou de uma discussão que vinha de pelo menos duas décadas. Então, as coisas foram amadurecendo. O governo Fernando Henrique fez o chamado fator previdenciário, que ajudou a amenizar as contas da Previdência, porque desestimulava a aposentadoria precoce, ou para quem queria aposentar mais cedo, reduzir o valor do benefício. Depois, os governos Lula e Dilma avançaram em mudanças na Previdência dos servidores, até que o governo Temer conseguiu trazer a questão central, que era da idade mínima, a fixação de uma idade mínima de aposentadoria, e isso foi aprovado em 2019, já no governo Bolsonaro. Então, as coisas vão avançando de uma maneira que o debate tem que amadurecer, o convencimento tem que acontecer, o parlamento funciona dessa forma, não dá para você impor certas medidas, é preciso mostrar claramente quem ganha e quem perde. Então, é assim que funciona. Eu acho que existe aí um cardápio de coisas para serem feitas e nós temos que ter cuidado para não ter retrocesso. Por exemplo, reforma tributária, a proposta original foi completamente distorcida, agora a reforma tributária está caminhando para ser um novo refis, refis é parcelamento de dívida que as empresas têm com o fisco, com a Receita Federal, e mais essa mudança da faixa de isenção do imposto de renda, ou seja, da faixa das pessoas que podem não pagar o imposto de renda. Isso não é reforma tributária, uma reforma tributária ampla tem que ter como objetivo a simplificação, a redução dos custos de compliance, etc. A reforma da Previdência é um bom exemplo. Você vê que no início quem era a favor da reforma da Previdência era visto como um malfeitor, depois eu acho que aquilo foi ganhando uma proporção e todo mundo ficou a favor da reforma da Previdência porque viu a importância que a reforma da Previdência tinha para o país. Então, quem era contra a reforma da Previdência no final é que virou o grande vilão da história. Eu acho que esse avanço é muito importante da gente conquistando porque foi aquilo que você falou, quer dizer, a nossa sociedade elege os políticos que no final são as pessoas diretamente responsáveis eleitos por nós a fazer e discutir as reformas. Agora, você acha que em algum momento a gente vai ter um Congresso pressionado pela sociedade ou com essa visão que você está colocando aqui que consiga implementar isso? Há uma dificuldade porque são coisas às vezes até impopulares difíceis de serem discutidas complexas se você consegue ver isso você acha que a gente vai precisando dessa mudança geracional que isso vai acontecer? Olha, o Ulisses Guimarães costumava dizer o seguinte se você não está gostando desse Congresso espera o próximo porque isso é uma certa tendência que o Congresso reflete reflete a sociedade as tendências que estão na sociedade a formação intelectual e todas as outras características culturais inclusive da sociedade então acho que nós não devemos nunca reclamar do Congresso temos que agradecer porque nós somos uma democracia isso é muito importante agora democracia tem custo então num sistema presidencialista como o nosso em que o poder o poder maior é do presidente da República ou da presidente da República o custo de negociação é alto quer dizer a liderança o agenda setter aquele que define a agenda do país é o presidente no fim das contas e quando você tem essa liderança sendo exercida o Congresso vai junto ele consegue convencer o Congresso consegue aprovar mudanças veja o caso por exemplo da lei de responsabilidade fiscal o ministro Pedro Malan em 1999 junto com um acordo no âmbito de um acordo com o Fundo Monetário Internacional FMI na época a gente tinha uma dívida externa pública relevante adotou o regime de metas de resultado primário quer dizer nós passamos a ter uma meta para receita menos despesa tem que gerar superávit isso produziu na década seguinte uma redução expressiva da dívida hoje todo mundo atribui isso ao governo Lula como se ele tivesse reduzido a dívida mas na verdade foi uma inovação institucional que foi feita em 1999 que foi consagrada na lei de responsabilidade fiscal em 2000 maio de 2000 com muita oposição mas o governo conseguiu o convencimento necessário do Congresso para aprovar amarras ao gasto público numa lei que é uma das mais modernas do mundo a lei de responsabilidade fiscal só que ela foi ao longo do tempo sendo deturpada pela prática dos órgãos de controle dos tribunais de contas alguns que foram distorcendo a contabilidade das despesas das receitas então nós estamos hoje no momento de harmonizar essas regras fiscais de repensar esse arcabouço das regras do jogo agora eu dei esse exemplo porque a liderança do executivo é fundamental mesma coisa aconteceu na reforma da previdência que passou a virar prioridade quando você teve aquele papel muito importante do presidente Temer diretamente teve a sorte de ter um presidente da câmara que também era muito favorável que era o Rodrigo Maia que tinha uma consciência clara da importância dessa agenda fiscal e econômica mas sempre liderança do executivo a mesma coisa agora nós estamos num momento de crise pandêmica isso vai ter consequências importantes sobre a trajetória de crescimento econômico nós estamos com uma dívida elevada a dívida mesmo com esse ganho que nós vamos ter nesse ano vai ficar em torno de 85% do PIB pode ser que fique um pouco menor mas esse nível é extremamente elevado para vocês terem ideia a dívida dos países comparáveis os chamados países em desenvolvimento é 30 pontos do PIB menor do que essa do Brasil é muito mais baixo então nós estamos convivendo já há muito tempo com uma dívida muito alta isso precisa mudar para que a gente possa aumentar a tração do motor do crescimento da economia nós estamos com um fusquinha para a gente mudar para um carro melhor não adianta você querer forçar a aceleração desse fusquinha você precisa trocar o motor precisa trocar o carro e para isso precisa ter uma reorganização das contas públicas precisa aprovar certas reformas a meu ver e óbvio que isso não se faz da noite para o dia vai levar tempo vai ter que ter uma discussão vai ter que ter diálogo e isso se faz com a atividade política a liderança do executivo é muito importante Felipe a gente já está aqui caminhando para nosso final foi ótimo o nosso papo acho que conseguiu ter uma visão tão importante sobre o orçamento que é um assunto tão difícil mas importante para a gente saber eu queria que você terminasse com suas considerações e dando assim para os mais jovens que nos assistem aqui um conselho uma dica de um livro o que talvez o Felipe de hoje daria de conselho para o Felipe de 10 anos atrás para os jovens aqui que nos assistem bom primeiro eu quero agradecer muito pelo convite pelo seu convite Pedro prazer estar aqui com você e com o pessoal do seu canal e dizer o seguinte eu recebi um conselho muito valioso quando eu tinha 18 anos e entrei para estudar economia na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo de uma pessoa que acabou virando meu mentor hoje inclusive é conselheiro da IFE que faz parte do Conselho de Assessoramento Técnico que é o professor Yuxiak Nakano foi secretário de Fazenda do governo Mário Covas fez um ajuste fiscal quando ninguém discutia muito isso São Paulo em 95 depois da dupla dinâmica Quercia e Fleury que desmontaram o estado você não tinha dinheiro nem para pagar salário do policial para você ter uma ideia para colocar gasolina nas viaturas e fez um baita ajuste fiscal cortou por dois anos seguidos 30% linear o orçamento geral do estado é interessante que ele me disse o seguinte olha Filipe você tem que definir onde você quer estar daqui a 10 anos e onde você quer estar daqui a 20 anos e quando você estabelece essas metas ainda que você possa ter desvios ao longo do caminho você se motiva a buscar aquilo em algum momento do tempo e tudo que você faz no presente e as oportunidades que vão surgindo você sabe como se posicionar quando você tem que tomar uma decisão de escolher de ir para um lugar ou de ir para outro de estudar uma coisa ou de estudar outra esse conselho foi muito valioso é claro que é difícil você definir mas no meu caso na época eu tinha clareza de que eu queria ir para o setor público e dar uma contribuição real e o Nakano me deu um conselho e falou olha vai primeiro para o setor privado aprende a ser economista numa consultoria com pessoas experientes e depois que você tiver mais cabedal daí você vai para o setor público e também foi um outro conselho valioso agora em geral é muito importante ler muito não só aquilo que professores para quem está na universidade os professores indicam e tal mas buscar informações hoje você tem mesmo vídeos aulas de universidades do mundo inteiro disponíveis de graça no youtube esse professor que eu citei no meio aqui da nossa conversa de orçamento tem aulas inteiras disponíveis no youtube então tudo depende muito da força de vontade e dessa capacidade que a gente tenha ou não de correr atrás dos nossos objetivos e acho que estando no setor privado ou querendo ir para o setor público nós temos que ter uma dimensão que o Brasil ainda é um país muito desigual é um país que tem uma pobreza elevada então todas as nossas ações tem que ser na direção de buscar resolver essa questão central a meu ver isso só vai vir com mais crescimento econômico com mais desenvolvimento com uma participação grande da classe empresarial do setor privado junto com o setor público para ter uma coalizão nessa direção do desenvolvimento então tem muito trabalho pela frente ao mesmo tempo em que a gente às vezes fica sem esperança de ver o que está acontecendo todo o problema da covid tudo isso desemprego alto mas ao mesmo tempo é uma oportunidade a gente tem um futuro grande pela frente e ele ainda não foi construído vai depender da nossa geração aqui da nossa idade mas também daquela geração que já é mais nova e está vindo está chegando e agora é a vez de então pensar em colaborações mais efetivas agora conselhos práticos eu acho que tem que ler tudo que passar pela frente tem que buscar informações o youtube é uma fonte muito rica essas aulas que tem disponíveis palestras conversar com as pessoas não ter medo de perguntar porque muitas vezes a sua dúvida é a dúvida também de outros colegas que estão tímidos que não querem colocar essa dúvida publicamente então perguntem sempre façam isso eu acho que são os conselhos que eu posso dar aqui para vocês agradecendo mais uma vez pela possibilidade de participar dessa conversa Felipe muito obrigado por você ter participado foi super legal essa história de perguntar achei interessante você colocar isso e o meu pai sempre falava para mim meu filho pergunta tudo porque é melhor você ser burro por 5 minutos do que ser burro a vida inteira então tem que perguntar mesmo obrigado pela entrevista foi maravilhoso foi ótimo obrigado a você também que ficou aqui com a gente acompanhando deixa aqui seu like seu comentário sua dúvida que a gente encaminha para o Felipe muito obrigado e até o nosso próximo Papo Reto até o próximo